Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder a tag AuPair Responde, criada pela Camila Alves do Cabide Colorido, e são 10 perguntinhas relacionadas ao programa de AuPair, e é isso aí, vamos lá. Eu vou olhar para o caderno que eu anotei as perguntas, e a primeira questão é nome, idade e quanto tempo está nos Estados Unidos. Meu nome é Andréia, eu tenho 22 anos e eu estou nos Estados Unidos há quase 5 meses, e é incrível falar isso, porque passou muito rápido. A segunda questão é qual a cidade e estado no Brasil e nos Estados Unidos? A minha cidade e estado no Brasil é Suzano, São Paulo, e aqui eu moro em Glencoe, Illinois. Glencoe é pertinho de Chicago. Terceira questão, qual a agência de AuPair e quantos kids, quantas kids você cuida e quantos anos? Minha agência é Experimento, AuPair na América, e eu cuido de 4 kids, duas gêmeas de 13 anos, uma menina de 4 e um menino de 2. A quarta questão é qual a coisa que mais gosta nos Estados Unidos. E eu acho que todo mundo responde isso, a maioria das meninas que responderam essa tag respondem isso, mas eu tentei pensar em outra coisa, mas eu não consigo, realmente é a segurança. Para quem mora em lugares perigosos, vai entender que é muito ruim, que você sempre está pensando nisso, você está sempre com medo, você vai sair de casa, você sempre pensa, sabe, ai, será que eu vou nesse lugar, será que não é muito perigoso? É horrível, sabe, viver com esse medo, então, quando você está nessa situação, às vezes você não percebe o quão ruim é isso. E agora que eu estou aqui, eu não me preocupo tanto com isso, porque a cidade aqui é muito, muito segura, é maravilhoso, sabe, é ótimo você não ter essa preocupação a todo momento. Então, com certeza, é o que eu mais gosto aqui, não tem outra coisa que seja melhor do que isso. Qual a coisa que menos gosta nos Estados Unidos? É a comida. O que mais me incomoda aqui, o que eu mais reclamo sempre é que é muita pizza, muita comida enlatada e eu sinto muita falta da comida brasileira, é muito, muito melhor, mil vezes melhor. E não é que eu não gosto da comida daqui, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de pizza, mas todo dia não é bom, sabe, enjoa muito e a gente sente falta de comida de verdade. A sexta questão é o que o intercâmbio ensinou até agora. O intercâmbio me ensinou a ser mais responsável, mais independente, mais forte, não que eu seja extremamente responsável, extremamente independente, mas eu sou bem mais do que eu era antes. você tem que aprender, sabe, a fazer tudo por você mesmo, não ter que depender muito das outras pessoas e você fica mais uma pessoa mais madura mesmo. A sétima questão é qual o lado bom de ser au pair? E eu acho que o lado bom de ser au pair é você ter essa oportunidade de ter essa experiência em outra cultura e também você ficar esse período sem se preocupar com contas e dívidas e você fica mais só preocupado com coisas que você realmente quer, assim, você gasta o seu dinheiro da maneira que você quer, você não precisa pagar conta nenhuma, então eu acho que isso é muito bom. A oitava questão é qual o lado ruim de ser au pair? O lado ruim de ser au pair é morar com os patrões, é a coisa mais chata que tem, você nunca se sente em casa, você, no seu tempo livre, você tem que ver eles a todo momento, é muito chato. Nona questão, o que você pretende fazer após o programa? Essa é a pergunta mais difícil, sinceramente não tenho certeza ainda, eu sei que eu quero ir para o Brasil, com certeza, e eu sou formada em letras no Brasil, então talvez dá aula, mas não sei ainda. Para ser bem honesta, o que eu realmente queria é poder trabalhar no YouTube, poder ter um canal de sucesso e poder fazer disso o meu trabalho, mas não sei, né, não sei se isso vai acontecer. Décima e última questão, deixe sua dica pessoal para quem quer ser au pair. A minha dica é seja paciente, eu sei que é muito difícil quando a gente está no processo, ter calma e esperar a família certa e não ficar muito ansiosa, mas a minha dica é não tenha tanta pressa, faça tudo com calma, escolha a família muito bem, você tem esse tempo para você resolver tudo, para escolher a família direitinho, para praticar o inglês, então não tente apressar muito as coisas. Acho que essa é a dica que eu dou. E é isso, gente, essa foi a tag. Eu acho que eu respondi essas questões da mesma maneira que a maioria das meninas respondeu, mas realmente a minha opinião são as respostas que me vieram à cabeça, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa um like e se inscreva no meu canal. Até a próxima!